Você que nos acompanha de todas as partes do mundo, vai começar mais um grande espetáculo, assim esperamos, tá chegando a hora. Você não pode ficar de fora dessa. Vem com a gente na tela da EA Sports, jogo ao vivo exclusivo, muita emoção prometida. É daqui a pouquinho, promete ser daquele jeito. Será que dá pé? Daqui a pouquinho, ao vivo. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Pega essa escalação, eu sou Gustavo Villani, vou narrar o jogo pra você ao meu lado, o grande comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Tô ansioso Caio Ribeiro, frio na barriga, deve ser bom demais amigo. Já passou de passagem, faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Escalação confirmada, na tela. O time entra em campo no clássico 4-4-2 Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque, procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Pra você, o time que começa jogando hoje, equipe armada no 4-4-2 Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Espaço livre na ponta, pode aproveitar. Na bola, bote preciso na área. Vem combate, ele protege. Desce o time, carrega no ataque. Protege bem a bola. O zagueiro tá vendido. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Aposta da bola, muda de dono. Desarva bem, sem falta na área. Vão descendo ganhando o campo. Dividida a dura, ele fica em pé. Valeu a pressão, intercepta no ataque. E o goleirão afasta, dá um soco na cara dela. Dá pra aproveitar esse escanteio, chance boa pra desempatar. Esse escanteio batido. O árbitro dá falta. Ele vai chegando, pode sair cartão. Ele avança, tem apoio. Bateu pro gol. Gol! Emoção incontida, tá 1 a 0. Vilani, essa confusão na zaga é pra deixar a torcida louca. A bola fica ali, correndo perigo. E ninguém conseguia tirar ela da área. Pediram pra levar o gol. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. E o árbitro indica mais um minuto pra bola parar de rolar. Tá aí, apita o final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Atenções voltadas pra essa fera aí. Quero te ouvir, Caio. Como é que foi no primeiro tempo? Olha, Vilani, não dá pra criticar o cara que fez gol no finalzinho. E deu a vantagem pro time antes do intervalo, né? Arbitragem apita, autoriza 45 minutos finais por aqui. Já retomam a bola no campo inimigo. Avança com a bola dominada. Da lateral, corta. Vem pro meio. Divide na própria área. Tenta proteger a bola. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. O técnico resolve mexer no time. Aparece bem pra cortar o passe. Aparece opção por ali. Não durou o ataque. Eles perdem a bola. Opa, carrinho imprudente. Falta dura, falta marcada. Cartão amarelo. Tá pendurado. Vão jogar em cima dele. Recupera a bola. Esse é o tal do futebol reativo, aceitando as espetadas, tomando pressão pra sair no contra-ataque, quem sabe. Boa interceptação. Boa interceptação. Olha o ataque. A bola é boa. É boa a bola. A oportunidade é legal. Bola metida. Olha só. Nas costas da zaga. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer. Leu bem pra interceptar o passe. Dá pra ver que ele tá sentindo a lesão. Vai carregando e se carregando, se esfarelando em campo. Vem descendo para o ataque. Pode levar perigo. Terço final. Passa interceptado. O ataque tá morto. Subiu a bandeira. Voltava do impedimento. Não funcionou. Tem que ensaiar, Caioba. É, a bola enfiada saiu antes do que deveria, Guga. Faltou leitura de jogo. Minutos finais de jogo. A frente do placar pra alegria da galera. A vantagem, no entanto, é apertada. Tem jogo, Caio. Acho que o jogo tá bem controlado, Vilani. A vitória é magra. Só de 1 a 0. Mas a marcação tá bem. E não levou o gol hoje. Agora é valorizar a posse de bola no tempo que falta. De preferência, lá na frente. No campo adversário. Martela, martela, martela pra tentar o empate no final do jogo. O cruzamento para na marcação. Atenção, bateu. Atenção, bateu. Não passa na zaga. Vesta pro apito final. Pra vencer em casa, acabou. Em campeonatos por pontos corridos, é sempre importante você continuar vencendo. E foi o que o time conseguiu hoje. O placar apertado mostra a dificuldade do jogo. O próximo. Obrigado.